Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu tô meio escurinha aí pra vocês, mas tudo tem um motivo aqui, tudo tem uma explicação. Hoje eu estou gravando pra vocês com o meu iPhone 7, o meu celular, que foi o que eu sempre gravei no começo dos meus vídeos, né? Mas de uns tempos pra cá, não sei se vocês notaram a melhoria na qualidade da imagem, dos meus vídeos, iluminação, e eu vim falar da Canon pra vocês, da minha câmera, gente. Olha só, ela é super compacta, super fácil de carregar, eu adorei ela, e claro que eu tinha que compartilhar com vocês, principalmente vocês que são vloggers, ou se você não faz vlog, mas se você quer registrar momentos da família e não quer levar um trambolho pra fazer isso, é muito mais prático. Então eu vim aqui pra indicar pra vocês. Como eu vim aqui pra te dar uma dica super valiosa, indicar, falar valores, tudo que ela faz, suas funções, é claro, eu acho que eu mereço um like nesse vídeo, não é não? Então corre aí, gente, já deixa o seu joinha aqui pra me ajudar, tá bom? E claro, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva! Então vamos lá falar dessa maravilha. Essa daqui é a Canon EOS M100. Aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, gente. Esse é o modelo, ela é mirrorless. E eu vou explicar um pouquinho sobre ela pra vocês, tá? É muito compacta e leve, olha só como ela é pequenininha, tá vendo? Ela é do mesmo tamanho daquelas antigas câmeras digitais que a gente tinha, só que a grande diferença é essa lente maravilhosa aqui, gente, que faz toda a diferença, ela é incrível. Eu estou amando conhecê-la um pouco mais todos os dias, porque ela tem um sistema super fácil de usar, as configurações dela são super fáceis, se você quer pôr mais brilho, você sabe, se você quer pôr flash, se você quer pôr temporizador, porque você quer deixar ela pra disparar daqui 10 segundos. Tudo, tudo é muito fácil, você escolhe o idioma, coloquei tudo em português, tá tudo muito fácil de mexer o sistema, tá? E aqui, olha, ela tem essa parte aqui do menu, essa parte aqui que é o Wi-Fi, e aqui, gente, algumas teclinhas também, tá? E aqui é onde você vê todas as fotos e vídeos que você já fez. Então ela é super prática, no menu ela tem várias opções. Aí vocês me perguntam, ah, é aquela coisa de ter que passar meus vídeos e fotos pro computador? Ela tem Wi-Fi integrado, o que facilita muito a minha vida, no caso. Por quê, gente? Porque eu edito meus vídeos pelo meu celular. Se você ainda não viu esse vídeo de como eu edito meus vídeos pelo celular, eu vou deixar aí na descrição o link, corre lá, porque eu tô explicando passo a passo pra vocês. E aí, como eu edito todos os vídeos pelo meu celular, e logo eu quero já postar no Facebook, quero postar no Instagram, foto nova, o que que eu faço? Apenas ligo o Wi-Fi. É esse botãozinho aqui, ó, de Wi-Fi. Eu ligo ele, aperto ele, ele vai identificar o meu celular aqui na tela, ele já mostra iPhone. Eu vou no meu iPhone e coloco ela, seleciono a câmera, vai estar lá, EOS Canon, seleciono ela. E aí, gente, a única coisa que vocês precisam fazer é acessar o aplicativo da Canon. Que aí é só você baixar, gente, você vai lá no App Store ou lá no seu Android, você vai no aplicativo de compras, baixa o Canon, ele chama Canon esse aplicativo, você vai baixar ele. Já conectou o Wi-Fi? Basta você abrir o aplicativo que automaticamente ele vai entender que você quer enviar foto ou vídeo, e aí é só você clicar em enviar. Gente, é super simples, e aí você envia tudo, tudo automático, rapidinho, e não precisa de cabo, de fio, nem ligar o seu computador, tá? É tudo por Wi-Fi. Isso é muito, muito, muito bom na câmera, gente. Me facilita diariamente. Ela tem 24,2 megapixels. Ela é super boa, gente, super nítida a imagem. E sabe aquela coisinha de desfocar o fundo? Gente, eu adoro isso nela. Ela desfoca o fundo, ela faz da forma que você quiser. Você pode realmente deixar na configuração que você achar melhor. Aí você me pergunta, tá, mas por que eu devo comprar a Canon EOS? Não esquece. Gente, porque ela é muito prática, ela é muito leve. Ó, ela vem também com esse cordãozinho aqui que você pode colocar no seu pescoço e levar pra todas as suas viagens. Olha só, ela é muito fácil de carregar, super compacta, leve. E, gente, se você quer fazer um vlog, aí é tudo mais prático, né? Ah, mas aí você fala assim, ai, mas é muito ruim eu filmar eu mesma, assim, né? Ai, ficar assim, ó. Então, o que a Canon fez pra você? Ela pensou em você, pensou assim, olha só, ela tem uma tela que se levanta e você consegue ver tudo o que você tá fazendo na tela. Ou seja, ela é selfie, ela é ótima pra selfie, pra vlogger, que precisa se ver. Então, gente, olha isso, na hora que eu vi todas essas funções, eu falei, gente, ela é ideal, eu estou apaixonada por ela, ela é realmente incrível. E, além de ser compacta, ter essa facilidade aqui pra vlogger. E tudo, tudo que ela tem, ela tem uma qualidade excelente, ou seja, ela une o útil ao agradável e ela é o melhor custo-benefício do mercado, gente. Acreditem, eu pesquisei bastante antes de escolher essa maravilha. E, além de tudo, aqui, gente, tem essas teclinhas, mas o visor da tela, ele é touch screen. A gente liga aqui no on-off. E aqui, gente, é onde você tira a foto. E esse vermelhinho é onde você começa a gravar um vídeo. Então, agora eu liguei ela. Ela está bloqueada pra fazer imagens e vídeos. Então, o que a gente tem que fazer? Essa é a lente dela e ela não está totalmente pra fora, ela não está aberta. A gente pega essa teclinha aqui, gente, aperta pra frente e roda. E agora sim, ela está desbloqueada. Olha só. E pronta pra uso, tá vendo? Vou entrar aqui no menu. e ela te dá várias formas de configuração. Gente, olha, tem do 1 até o 7 de coisas pra você mexer e descobrir. Você vai vendo e vendo a forma ideal pra você colocar as configurações da sua câmera certinho, de acordo com o que você precisa. Ela tem, ó, vários numerozinhos aqui nela, tá vendo? Ela começa no 15 e vai até o 45. Estão vendo? Por quê, gente? Isso aqui é zoom, tá? Então, enquanto você está fazendo, você vai mexendo aqui, ó, deixando onde você quer e ele vai aproximando no zoom. O 15 é o mais longe e o 45 vai dando zoom até o máximo do limite. Saibam que essa câmera tem um adaptador que permite que você troque por qualquer lente. Ou seja, você não fica preso somente a esse tipo de lente. Você pode colocar vários que você quiser. Agora eu vou te falar aonde eu comprei essa maravilha, gente. Eu comprei no Magazine Luiza. Eu pesquisei bastante questão de valores e eu comprei pela internet, tá, gente? Não compensava comprar na loja. Inclusive, todas as lojas que eu fui não tinham pronta entrega lá. Então, eu acabei optando pelo Magazine Luiza na internet. Veio super rápido e eu paguei no valor de R$2.400. É um preço alto, sim. Talvez você pagaria isso num iPhone, mas... É qualidade, é durabilidade, é todas as funções que ela tem. Eu parcelei, gente, dez vezes. Ela vem com uma bateria também, gente, pra você carregar, tá bom? Você tira a bateria aqui por baixo, ó. Tá vendo que a bateria fica aqui, ó. A gente tira, põe pra carregar, devolve aqui. É tudo lindo, gente. Super prática de usar, super moderna, ótima pra vloggers. Eu super indico, estou muito feliz com a minha aquisição e celular nunca mais, gente. Vocês vão perceber a diferença da imagem entre o iPhone e a câmera Canon EOS M100. E eu vou mostrar isso pra vocês. Oi, gente. Agora eu tô gravando tanto na minha câmera quanto no meu celular pra vocês sentirem a diferença que tá, gente, as imagens. É incrível, incrível. Eu tô percebendo já de selfie aqui, eu já tô vendo a diferença da qualidade das imagens. E aí, gente, olha, eu vou um pouquinho mais na claridade pra vocês verem. Não é que o iPhone seja ruim, gente. É um iPhone 7, ele é muito bom a imagem, mas é muito nítida a diferença entre ele e a câmera, né? Não tem como negar. Eu tô muito, muito feliz com essa aquisição. E não só a imagem, mas também, gente, a qualidade do som. Porque antes eu ficava pensando assim, ai, meu Deus, será que eu compro um microfone, alguma coisa pras pessoas me ouvirem melhor? Mas não, gente, não precisa de microfone, não. Eu achei o áudio da câmera excelente. Então é isso, gente. Viram só a diferença na qualidade, gente? Até o som, gente, eu acho muito melhor. Então, assim, se você tá precisando de uma câmera que seja super prática, leve, compacta e fácil de usar e ainda assim tem uma excelente qualidade, eu indico pra vocês essa Canon, esse modelo, ele é incrível. eu estou muito feliz e eu tenho certeza que eu vou ficar muitos, 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 muitos anos com ela e eu espero que vocês tenham gostado da minha dica e se você tiver mais alguma dúvida sobre a câmera, sobre as suas funções e o que mais você tiver de dúvida, fique à vontade pra comentar aqui nos comentários pra mim que eu posso te ajudar, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom, gente? Então é isso, um super beijo e até a próxima! Tchau!